A dinâmica da aldeia multiético, ela segue dinâmicas de aldeias tradicionais indígenas de um modo geral. Pela manhã, geralmente os indígenas assumem a aldeia, a etnia do dia, faz alguma parte festiva. Aí depois toma-se café, vai-se para uma roda de prosa, é uma conversa sobre histórias, mitologias, problemas. E nós estamos aqui tecendo alianças com não indígenas para defender a ecologia, o cerrado, para combater a especulação. E esse lugar, por isso, é o grande momento, será para muitos povos, para homenagear os grandes mártires indígenas. E após isso, às 14, começam outras rosas de prosa, esse ano foram os temas, o cerrado e as águas. Depois são os cantos da tarde, no pátio central, todas as etnias que querem se manifestam. E a cada dia uma etnia toma conta do espaço, ela fica 24 horas dominando o espaço, sendo privilegiada e fazendo alguma festa tradicional. E hoje, então, é o dia dos craôs. Os craôs, eles habitam, então, o estado de Tocantins, fronteira com o Maranhão. É um povo da língua macro-G. Tem um contato, aproximadamente, já com os não indígenas, desde o século XVIII, mais de 250 anos. Os craôs conheceram os brancos, foram atacados. Aí, com as guerras, doenças, os massacres, eles foram e vieram para esse estado hoje, que chama Tocantins. Em 1940, sofreram um massacre violento, assim, pelos criadores de gado, mas foi um massacre muito violento mesmo. Atacaram as três aldeias no mesmo dia, mataram muitas mulheres, crianças, jovens. Então, os craôs, hoje, assim, eu considero um pouco melhores de vida, assim, digamos, que no passado. Conseguiram recuperar suas sementes. As sementes trouxeram uma série de rituais que estavam esquecidos, de festas, ligados às sementes, histórias. Então, houve uma revigoração e o povo levantou, razoávelmente, de novo. Hoje, são cerca de 30 aldeias. Aldeias, tem aldeias que, numa situação melhor, outras um pouco mais pior. Mas, conseguiram recuperar, conseguiram se mobilizar. Os craôs são muito festeiros. O craôs faz festa direto. Todo dia tem festa em todas as aldeias, porque o sistema deles é ritualístico mesmo. O círculo bom dos craôs é festa, produção, festa. O excedente vai para a festa. O excedente vai para a festa. O excedente vai para a festa. A CIDADE NO BRASIL